Olá galera Mostrando o fai Bando Calou se você está assistindo aí, se inscreva no canal Deu like fortalecer o canal para ter mais conteúdo aí Fazendo um banquete aí com o sábado Nesse banquete aí eu coloquei mamão, banana e maçã né Para os bichinhos variando o cardápio deles Vamos ficar noção da banana Esse aí é o chefe do bando, o pai do sábado Olha o outro lá onde está lá em cima Imagina essa capturada aqui no meu quintal Olha mais um dos filhotes aí Filhotes do sábado E agora tem espaço para todos E todas Estão se beneficiando ali no normal Manda um abraço aí para os criadores de conteúdo aí Que mostra a vida do Sábado É um aprendendo com o outro Tudo isso realizado aqui no meu quintal Música Obrigado. Obrigado. Obrigado.